não, já começou olá menina cadê você falou? eu vou gravar assim 3 2 olá menina não, errou, eu não vou no 3, 2, 1 eu não falo 1 o 1, nenhum da gente falou 1 o Zepeda você vai cortar isso? claro que não vou vai, então vai Zepeda saturdays in the rocket summer blue skies in the morning's air uh oh uh oh uh oh like you you like me there's something wrong with this picture let's turn it upside down so we can see the insecurities caused by the last four years of economic downsizing in the eastern US I like February long with Tilly and the wall pretty pictures and shirts that are too small for my childlike figure that you're so in love with I like the autumn leaves and bright eyes eternal sunshine of the spotless mind stand strong in my favorites of all time along with you and your technicolor eyes you say johnny cash is your favorite singer but you never heard for some prism blues so how do you expect me to believe you hello 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 blog and we're going to grab a tag louca with the help of the producer yeah they're here but finally we're going to have a year we're going to have a problem or she forgot or I didn't want to go to her and finally we're going to have a channel so so we're going to start we're going to have 11 questions Cris? 11 questions we're going to read the questions and we're going to answer first question how many you have in your collection we have I have more or 50 because I didn't have all of them here because I'm in the house so I have more or 50 and you? now I have 29 because I got some some of them so the collection still diminued it it was more than 50 for you to have a idea so and your daughter my daughter my daughter has 21 almost the same amount as a mother 2 just a little bit she has 21 but most of the most my daughter with how many years you started to use? I don't know calma guys first for you to use baton because there are those what they are using? I don't know wait continue continue I 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 Seis I diesem I were I came who you I I I I Mas o irmão da produção comia O irmão é, tá louco Então, um batom que você não vive sem É esse aqui, ó, que eu peguei dois Ah, isso que eu falasse, só podia mostrar um, aí eu tô frita Ah, eu... Na verdade, o que eu não vivo sem tá na minha casa, no meu carro, esqueci Eu... é esse aqui, ó Da Eudora Ele... o nome dele é Fosco Viva Flower E também esse aqui da Dylos Ó Que é um rosinha bem mate, bem clarinho O nome desse aqui é 4, cor 4 Star Tá O meu é tão preferido, mas é tão preferido Que já tá até acabando, ó Esse aqui é da Vom, acho que não vai te servir direito aqui no vídeo É um rosinha bem clarinho Ah, deixa eu ver a cor dele É Malve, tá Da Vom, que eu amo Tá até acabando ele E tem esse aqui, deixa eu só ver antes aqui Color Designer Não lembro qual que é a marca exatamente Mas é esse aqui, ó Que é até o que eu tô usando agora Tá bom? Tá Os dois que eu mais gosto Não vai até mais É, mas é que é impossível, né? É Um batom que você usa assim pra arrasar Pra arrasar eu uso Dois também Esse aqui Que é da Contém 1 grama Que é o vermelhão, ó Que tá acabando já E o nome dele é É... Batom Mate Alta cobertura Passion Mate Da Contém 1 grama E esse aqui também Da Avon Pop Love Da Avon Super baratinho Que eu amo demais E ele é vermelho também Com sabor morango Eu tinha desse sabor Muito bom Eu amo Também é um vermelho Vermelho intenso Da Avon Isso aqui Muito lindo mesmo Eu já usei Já tá É, você tem aí na casa, né? Lá em casa Aqui Não, na outra casa Não, na outra casa, tá, gente? Então vai Qual foi o último batom Que entrou pra sua coleção? O último foi esse aqui Que é o Lip Ice Que não é bem um batom, né? O Lip Ice Ele, na verdade, é um hidratante labial, né? É um hidratante Só que ele muda de cor Então, como eu tô usando roacutante Que o meu lábio tá detonado Então isso aqui é maravilhoso pra mim Obrigada, Lip Ice Eu também ganhei Esse aí é muito bom mesmo Tem que provar É O meu último que entrou É que entrou agora Agora, agora mesmo É esse aqui, ó Tá com tema grama A minha priminha aqui, querida, me deu Aliás, a Vivi me deu um presente Vocês precisam ver o tanto de coisa Eu já ganhei Esse é o último que entrou pra minha coleção Eu ia falar do Lip Ice Mas antes de gravar, ela me deu esse Então, já mudou o meu batom É Outra pergunta Um batom que você se arrependeu De ter comprado Ou que você não gostou muito Eu me arrependi desse aqui, ó Dylos Eu amo os batons da Dylos Mas essa cor não combina comigo Gente, eu fico com Sei lá, boca pequena Meu rosto é grande Fica maior ainda Fica ridículo Daí me disseram que tava bom pra mim Eu acreditei, mas eu não uso Você fica com cara de paquita Aê, ganhei mais um Então, eu tenho Olha, a coisa mais rara do mundo Você vai ver usar É esse aqui Aqueles 24 horas Se você lembra dos batons 24 horas que você comia da sua avó Clique em gostei É esse aqui, tá gente? Muita gente comia esse Minha filha que gosta mais Ela gosta de comer Não, porque ela não come Não, ela comia um da Avon Que eu tive Um de sabor Mas não era esse que você mostrou Era um de brilhinho Eu nem lembro o nome Esse aqui ela comeu inteiro Ele era tipo Deixa eu pegar um dela aqui Era tipo desses assim De morango Ela comeu inteirinho Ah, é o melhor de morango Eu tinha dois anos Então, vai lá Qual o seu queridinho do momento? Queridinho já foi Não Não é importante arrasar Já foi, queridinho Não, é só eu que não vive sem Queridinho É, tá como não vive sem São duas e estão perguntas precisas Então Ah, não vivo sem, queridinho É que lá foi eu Ah, queridinho Então eu não peguei aqui Ah, Jesus amado, viu? Então, os meus queridinhos Quanto ela procurou dela São esses aqui Que eu até mostrei Da bolsa lá O pessoal até falou Que eu descarrega muito O seu batom só Carrega três E por voltar no termo da bolsa Olha o tamanho da bolsa De batom dela Ó, gente Vocês falaram da minha bolsa, né? Agora eu vou ter que durar a Suzana Ah, Jesus Olha o tamanho da bolsa De batom dela Tá, gente? Fora que ela esqueceu em casa Um monte ainda É que eu tenho cada um Um pouco numa bolsa Entendeu? Ó, eu vou colocar dois Então, queridinhos Porque esse parece muito Com o do Boticário que eu tenho Então esse aqui é da Natura Rosinha Eu amo batons rosinhas Porque Eles são Ah, tipo Pro dia a dia Assim, pra você não chamar muita atenção Imagina eu na escola, né? Com batom Tipo, esse Não rola, né? Então esses são meus queridinhos No momento, tá? Tive que procurar agora Aqui Muito correndo Porque eu fui relapsa Não olhei essa pergunta A gente confundiu, na verdade As duas perguntas Porque são parecidas, na verdade Qual o mais caro e o mais barato? Então, o mais caro que eu tenho É esse aqui Que custou R$86 Ai, foi uma loucura Que é o da Maybelline Superstar Aquele 24 horas, sabe? Não é 24 horas Dura umas 8 horas na boca E o mais barato Ah, o mais barato é esse aqui, ó Da Color Trend Que é tipo aqueles brilhozinhos É, eu sei que minha filha comenta É Pior que é uma delícia mesmo Mas só que hidrata muito os lábios, né? Muito bom E você, Cris? Gente, eu não sei Qual que é o meu mais caro Qual que é o mais barato Eu acho que O mais caro que eu tenho São esses aqui E o mais barato Realmente eu não sei Qual seria Você pode juntar com o da minha filha Que eu uso junto Seriam esses aqui É O mais barato São brilho Vale que essas perguntas São muito difíceis Como que a gente vai saber Quando a gente pagou no batom? Às vezes comprou já faz tempo É Qual o teu batom desejo do momento? É o Rubiu Da MAC Tá? Ou qualquer um da MAC Ou o Candy Nham Nham Olha o nome do batom É Candy Nham Nham Que é muito parecido com esse Mas é o que eu queria Qualquer um da MAC Porque eu não tenho da MAC Eu sou muito forte O meu preferido do momento Tá na mão dela O meu preferido É o que eu queria O meu desejo Qualquer um desse Da May Maybelline Eu acho que ela ia querer o vermelho Eu sou louca pro vermelho Ai o vermelho é lindo Não sai da boca né gente É maravilhoso Gente eu sou apaixonada Com o batom vermelho Fiquem sabendo Quem quiser mandar batom Manda vermelho que eu vou adorar Eu qualquer cor Você gosta, ama ou é viciada? Eu gosto de batons Porque você viu como eu cheguei aqui né gente Eu cheguei sem nada de batom Eu tipo saio com maquiagem e esqueço de passar o batom Eu faço pra gravar Acho que você é viciada Gosto de ter bastante batom Não Eu ganho Eu ganho Não eu gosto Porque eu ficaria sem batom Entendeu? Eu não ficaria Eu sou viciada em base Eu não fico sem base De jeito nenhum Mas batom eu Eu ficaria sem Eu amo batom Apesar que eu não tenho tanto quanto a Suzana aqui Mas eu amo batom Pocas vezes eu saio sem o batom Mas eu amo ter batom comigo Eu não Eu ficaria sem batom Se fosse pra escolher uma maquiagem pra tirar de mim Batom Ficou nem a base Então Eu não Eu não Mande um beijo pra uma pessoa especial E diga qual batom combina ou te faz lembrar ela Eu vou mandar pra minha prima Vanessa Que tinha um blog junto comigo Porque por causa dela eu tenho muitos batons Porque eu ganhei muito dela Entendeu? Então eu vou colocar esse A Maldivas Da Contém 1 grama Que ela falou assim Suzana esse aqui você tem que ter porque é lindo Aí eu passei e era lindo mesmo Então um beijo Vanessa Muito obrigada pela minha coleção de batons Já eu vou mandar pra minha filha né Tanto que eu Até trouxe a bolsinha pequenininha da minha filha Só pra vocês verem Fora os que ela rouba de mim Depois fala da minha Você viu a Laura antes de ir pra escola Tudo é batom da mãe e ela corre pra cá Então um beijo pra minha filhota Beijo sua filha Qual batom que você lembra dela? É um batom que eu lembro dela Nossa é complicado Dentro de todo batom que eu gosto dela Não calma aí Tem um aqui que eu vou pegar de improviso Que eu esqueci também de preparar Que é o que ela mais tá usando agora Cadê? Esse aqui que é o Shine Da Lip Ice Muito bom Compre em Lip Ice Porque é muito bom É o preferido dela Ela não sai de casa sem esse aqui Que tem de pezinha também As perguntas acabaram Então é isso meninas Se você gostou do vídeo Clique em Joinha Se você não gostou Também clique em Joinha também Compartilhe o vídeo Inscreva-se no meu canal Inscreva-se no canal da Cris Vai no meu blog Blog Rosa Chiclete Vai no blog da Cris Cris Artigos Femininos E até o próximo vídeo A gente vai gravar mais, hein Tchau, beijos Vocês querem falar mais alguma coisa? Não Tchau produção Tchau porque eu moro aqui